Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo você trata a lei Nós estamos juntos para sempre Aventuras que temos pela frente Enfrentamos todos juntos os perigos Um grande time de grandes amigos Não há o que temer, estamos unidos Sem medo das sombras que eu sei vão vir Tentar conquistar o que se perdeu Você e eu Eu sou eu, sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo você trata a lei É bom sentir a amizade É como o sol que queima e faz tudo se ver Sorrir é melhor por existir Vamos sorrir Vamos sorrir Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo você trata a lei Me lembro do momento Me lembro do momento Que nos conhecemos Eu jamais vou esquecer Eu sei, agora tudo bem Para sempre bons amigos Nós irei sempre com você Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo você trata a lei Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo você trata a lei Estarei sempre com você